Salve meu povo bonito, meu Brasil Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem Gente, só de cara Agradecendo todo mundo que está me seguindo A galera que está comentando, vocês estão ajudando bastante Sou eternamente grato a vocês Realmente muito obrigado A galera que viu o último vídeo mesmo Eu com minha esposa Que acompanha os outros vídeos Tem uma galera que realmente sempre está curtindo Sempre está comentando aqui Esse saiu um pouco para eu fazer vídeo para vocês Como sempre, eu sempre aproveito minha tarde Por enquanto que ainda estou podendo fazer vídeo Para vocês aqui Porque depois quando começa a ficar frio Fica complicado E agora não, estou aqui de sandália Estou de camisa normal Calor, está o pessoal aqui embaixo fazendo exercício Aqui no fundo Vou mostrar um pouco para vocês Aqui no fundo Lá no fundo tem meio que uma mini floresta Eu já fiz um churrasco lá com os amigos Dois franceses lá, colega Eu fiz churrasco lá Tem meio que uma área de parque ali no fundo E tem uma área maiorzinha lá no fundo O pessoal joga bocha e outras coisas lá Aqui no fundo disso aqui tem um ginásio De esportes E o outro lá tem outro ginásio Mas é com piscina Vou mostrar para vocês aqui Eu estou na arquibancada aqui, gente Estou alto E está o pessoal fazendo exercício ali Eu às vezes venho correr aqui Realmente eu venho correr aqui Justamente para mostrar para vocês um pouco da minha vida Também fazer um pouco de exercício Então eu quando decidi A galera sempre pergunta Eu vou até ir embora aqui Porque Estou sem coragem já Estou só tirar o Pegar meu trotinet aqui Estou aqui com o trotinet, gente E aí o peso que eu tenho que equilibrar aqui E eu estou com a dorzinha na mão aqui Vamos lá Vou andar um pouquinho aqui Eu acho que vou andar até para o lado de lá Como eu falei Aqui no fundo Eles tem um aqui de beat de tênis De tênis A área coberta E aí está chegando a galera aqui para treinar aqui Fazer exercício, fazer esporte Pular, jogar futebol Na verdade futebol que eles mesmo jogam aqui Não porque francês seja ruim É porque Realmente eu vejo ele jogando muito nesse campo de futebol aqui Jogando outro esporte Rugby mesmo aqui Gente, ele joga muito rugby aqui E olha o sol que está aqui Olha a lua que está aqui Eu gosto de sair um pouco para mostrar para vocês um pouco da minha realidade aqui Porque a minha realidade Pode ser a realidade da galera que vem para cá Entendeu? Eu já tenho que andar para ali Mas estou sem coragem Para ser sincero Vou andar lá Não, vou andar um pouquinho lá Não tem problema de ir lá não Então assim Eu tento mostrar um pouco da minha realidade aqui Porque a galera fala Pô mano, é da hora seus vídeos O lugar tranquilo Gente, eu achei que vai furar o penilo Tem muita coisa ali Não Deixa eu voltar Se eu furar o pneu disso aqui É um trabalho para trocar Isso aqui Isso aqui que eu estou falando É um trotinete elétrico Eu uso as vezes para vir perto de cá Em alguns lugares que é um pouquinho mais longe de casa Apesar que isso aqui não é longe Para tentar gravar vídeo para vocês Fazer um vídeo legal Deixa eu botar ele de lado aqui Tentar fazer um vídeo legal para vocês Eu gosto de mostrar essa realidade Porque Gente, aqui é muito tranquilo É muito organizado Você não vê lixo no chão Pode ver Você não encontra lixo no chão aqui No máximo que você pode encontrar bastante aqui Gente, é isso aqui Entendeu? Que é bem organizado ali Deixando tudo bem organizadinho Eu vi um vídeo um dia desse De uma menina falando que Que a França é suja Ela mora perto do centro de Paris E falando que a França é suja Que a França É... Não tem lixeira Que não tem isso Imagina Um lugar que não tem lixeira E você não vê lixo no chão Gente Não precisa de lixeira Para lhe dar educação E aqui eu vejo que o pessoal Não precisa disso Não precisa estar com lixeira Em tudo que é canto A pessoa vai na rua Come alguma coisa Eles preferem deixar dentro do carro Uma coisa que é fácil É você encontrar muito lixo Saco Sacolinha plástica Resto de refrigerante Tudo dentro de carro De francês Eles transformam Como o carro é barato Para eles aqui Eles transformam o carro Meio que em um depósito Entendeu? Dentro do carro do francês Você pode encontrar uma porcaria Mas Na rua é isso aqui Observe que Até folha no chão Você não encontra aqui Entendeu? Deixa o rapaz passar aqui Nem folha no chão Aqui você encontra aqui Imagina Imagina você Vim para um lugar Que é limpo Que é organizado Eu queria gente Eu queria que o brasileiro Tivesse um pouco de mentalidade Para simplesmente não destruir O pouco que a gente tem Porque hoje o brasileiro Para ser um país lindo Maravilhoso De educação De tudo Aqui o pessoal tem uma educação Você vê as crianças Conversando aqui gente Juro para vocês As crianças Vai no mercado Eu não vejo criança Fazer barraco Aqueles barracos De Ai eu quero isso Ai eu quero aquilo E olha que aqui tem opção Para caramba Juro para vocês E barata Tem hora que eu vejo as mães Dizendo assim Não Vai pegar não Eu falo Será que não tem dinheiro? Não gente Não é nem que não tem dinheiro É que simplesmente Olha outra coisa aqui Você encontra bastante isso aqui Isso aqui é para reciclar Você mete o lixo lá dentro E aqui sempre vai ter Mas esse aqui É que tem os dias O caminhão passa aqui Para pegar produtos Que você não usa em casa Normalmente é uma vez por semana Normalmente é na quarta-feira Então a prefeitura manda Colocar em alguns pontos aqui Todo o lixo grosso que você tem Para o carro passar e levar Se tem alguma coisa de material De alumínio Essas coisas Quem pega é os romenos Tem romenos para caramba aqui E é eles que mexem com isso normalmente Entendeu? Normalmente é eles que mexem com isso O carro de autoescola tem que parar Para quem pergunta Como é que tira a habilitação aqui Tem um carro de autoescola Que vai passar aqui agora Esse aqui Eles são obrigados a parar Autoescola se não para Fazendo um teste E aluno não para Que é uma aluna ali E não para Pode ter certeza que É reprovado na hora Aqui sinal de pare É sinal de pare Pare mesmo Não tem essa de não parar não Entendeu? Eles andam aqui numa calma Ó E você não vê trânsito Gente Ó o mal do brasileiro O brasileiro quando fala assim Porra Eu vou Vou andar rápido Não quero chegar E todo mundo quer andar rápido E aí o que que acontece? Fazem merda E simplesmente atrasa tudo Aqui eles andam devagar E chega mais rápido Entendeu? Não precisa você andar correndo Para você chegar no lugar rápido Entendeu? Quer chegar no lugar cedo Saia cedo de casa Imprevistos acontecem Mas quer chegar cedo no lugar Saia cedo Aqui em francês Por isso que em francês Aqui você marca com eles Sete horas Tenha certeza que sete horas Ou dez para sete Eles vão estar na sua casa Aqui é assim Pelo menos toda vez Que eu marquei alguma coisa Com os franceses aqui Marcava lá no horário Eles estavam lá no horário E quando eles marcavam no horário Eu fazia questão De estar no horário Justamente porque É questão de respeito Eu vim para a França Como vocês mesmo sabem Eu me afastei Decidi me afastar De brasileiro aqui Não porque brasileiro é horrível Que brasileiro é aquilo Não, não é isso É porque eu decidi morar na França Tenho uma vida A la francesa Como ele diz aqui Então O que é que eu fiz? Eu falei Cara, se eu vim morar na França Eu quero um estilo de vida Francês Eu vou ficar me cercando De brasileiro aqui Por quê? Não, eu tenho que aprender o idioma Entendeu? É fechar os olhos E começar A fazer meus corres aqui Trabalhar E aprender o idioma Graças a Deus Hoje Graças a Deus Hoje Eu já falo francês Para deixar claro Eu não falo O bom francês Igual um francês vai falar Isso vai ser para mim Vai ser impossível Mas em dois anos Na verdade eu aprendi em menos tempo Seis meses Eu já estava me comunicando muito bem Realmente estava me comunicando muito bem Hoje já tenho dois anos de França Então Hoje Logicamente que eu converso muito bem Minha mulher é francesa A família dela é tudo francês Entendeu? Até meu irmão Que chegou há pouco tempo agora Está com o francês já Bem pra caramba Entendeu? Que logicamente Quando ele não sabe alguma coisa Ele sempre vem me perguntar Como é que fala isso? Como é que fala aquilo? Entendeu? E aí Eu sempre vou lá e falo Vou lá e explico Porque tem coisa aqui Que bom Tem nome que é muito parecido Para quem assistiu o último vídeo mesmo Que a galera ficou rindo aí Minha mulher Quando eu pergunto Algumas coisas Para a galera Que eu faço questão É fazer isso sempre Como é que fala o nome disso? Como é que fala o nome daquilo? Aí tem uma frutinha Igual a amora Entendeu? A amora A amora Aqui se chama Mür A amora Se chama Mür A fruta A misturada Que ia dar aí E aí Tem outras coisas também Quando a fruta Está Mole Mür A parede de casa Ou uma parede normal Mür O muro Mür Gente É muito suave Hoje eu já entendo a diferença Por causa do Assim Por conta do contexto Entendeu? Quando eu vou falar O muro de casa Por conta de Sempre Eu vou falar de fruta Eu sei que é por conta de fruta Quando a fruta está mole Eu sei quando é que está falando Porque eu trabalho com fruta e legume Então Já aprendi isso aqui Lógico que tem outras palavras Que são muito parecidas Entendeu? Um exemplo Mãe Como é mãe Mer Como é nome de prefeito Mer Mar Mer Entendeu? Então Aqui você tem que aprender Eu aprendi isso como? Olhando só no Google? Não gente Eu aprendi isso aqui Com minha mulher Com meu sogro Com meus amigos do trabalho Entendeu? Porque eu me acostumei Eu me acostumei a ver eles falando Sempre isso aí Eu sempre vendo eles falando isso aqui Eu falava Pô isso aqui Eu vejo eles falando bastante isso aqui Não entendo o que é E tal Aí eu pedia para explicar Eu não caia na burrice De ficar traduzindo tudo Se você traduz tudo Você está ferrado Entendeu? Não traduz tudo Porque se você ficar traduzindo No início É bom você traduzir Quando você está aprendendo Justamente por conta De aprender as palavras Mas força sua cabeça Foi uma coisa que eu falei Para o meu irmão Não fique traduzindo nada Deixe sua cabeça Seu computadorzinho Aqui da cabeça Se virar sozinho Entendeu? E com o tempo Você vai aprendendo Se você não entender Uma palavra aqui Você vai entender o contexto Quando a gente está aprendendo O idioma Principalmente aqui na França A gente está aprendendo o contexto Eu quando Eu juntei com minha mulher Eu já falava Um pouco francês E mesmo quando ela falava Que ela é França inata Quando ele começa a falar rápido Eu falava Misericórdia Eu não vou entender nada E agora? Aí eu pedi Fale do Simão Se tu play Fale devagarzinho Aí ela ia lá Explicava Eu falava Agora entendi Eu estou acostumado Minha mulher fala rápido Nos vídeos ela não gosta de falar não Mas em casa é um papagaio Acho que até o papagaio perde Gente Eu gosto de mostrar Essa realidade para vocês Tem gente que fala Ah está tentando mostrar o que Se em outros países tem isso Eu sei que em outros países tem isso Mas eu vou falar do país Que poxa Aqui a França Eu não tenho o que reclamar não É um país maravilhoso É um país que abraça imigrantes É um país Às vezes eles abraçam E enforcam também Às vezes eles abraçam E realmente enforcam Mas no geral A França sempre abraça Os imigrantes aqui Me diga um país aqui Que você mesmo é ilegal Aqui você pode trabalhar E eles te dão documento depois Entendeu É difícil Em Portugal Mas tem Portugal Portugal fala a mesma língua com a gente Foi quem colonizou O melhor Foi quem destruiu o Brasil Sempre tem essas estradinhas Assim de fundo Gente Que vocês saem em algumas ruas Aqui Que é tudo muito limpo Tudo muito organizado É isso gente Eu só queria fazer um vídeo Mesmo conversar um pouco Com vocês aqui Realmente eu agradeço A galera Que eu espero que vocês gostem Desse tipo de vídeo E agradeço a galera Que sempre estão me acompanhando aqui Entendeu Porque Vocês estão ajudando bastante Vocês estão me incentivando Cada vez que estão postando mais vídeos Postando Tentando melhorar o conteúdo Tentando melhorar A qualidade dos meus vídeos Tentando melhorar A qualidade do áudio Um exemplo Eu comprei esse fone de lapela aqui Está aqui no meu pescoço Comprei também aqui Não é pau de selfie Isso aqui é um gimbal Entendeu Que eu sigo ele aqui Eu consigo distanciar aqui E ele meio que me segue Ele ajusta a imagem Entendeu Mas Por conta disso Eu consigo investir Algumas coisinhas No canal do YouTube Para melhorar Para melhorar a qualidade Para vocês aqui E olha Estou passando Bem na frente aqui Gente Olha uma coisa Que a gente encontra muito aqui Realmente encontra muito Não sei se vocês estão conseguindo ver aí Deixa eu tirar uma aqui Olha Isso aqui é maçã Gente Maçã em tudo que é parte Tem aqui Maçã Pera Uva Tem bastante Eu não vou comer essa maçã Porque Eu me alimentei há pouco Mas tem bastante Vou até mostrar mais para vocês Aqui Entendeu Então tem bastante maçã Ali no fundo Eu não vou ficar Entrometendo Não porque O dono da casa Pode achar que eu estou querendo roubar ele Olha o tamanho do muro Aqui as casas É tudo assim É tudo muro baixinho Não é muro alto não Carro na rua Beleza Porque aqui tem violência Mas É isso Fica com Deus todo mundo E tchau tchau Dá essa forzinha Se inscreve aí Está com dúvida Alguma coisa Comenta embaixo aí Valeu Tamo junto Tchau tchau Tchau